O meu nome é Rui Pina, estou aqui a expor com o José Miguel, o Miraforum, esta exposição que é baseada em fotografia mobile e que vai estar disponível até dia 21 de abril deste mês, 2018. O nome é Efémeros Instantes e convidava toda a gente que tem interesse em fotografia, mobile e não só, para darem aqui um salto. Deste lado da minha parede tenho fotografia desde o início, quando comecei a fotografar com o telefone. São as minhas primeiras fotografias. O meu trabalho é baseado em personagens do Porto e a sua arquitetura em background e basicamente tento captar a característica das pessoas que são originárias aqui da nossa cidade. Geralmente, quando realmente quero estar focado, tenho que sair só para fotografar. Não pensei mais de nada e a maior parte do meu trabalho é preto e branco, a cor distrai-me um bocado. Sempre que me foquei no preto e branco, também dos artistas que eu mais gosto. Sempre gostei do trabalho de preto e branco. E a composição, consigo realçar mais a composição a preto e branco, sem a distração das cores. Às vezes, fotografo as pessoas muito rapidamente, não tenho tempo para falar, nem as pessoas param, mas o que eu gosto mais é de falar com as pessoas e conhecer as pessoas. E não gosto de fotografia com pose, não gosto de fotografias encenadas e gosto de, mesmo quando estou a falar com a pessoa, vou-lhe tirando fotografias sem haver uma pose. E isso é o mais importante para mim, porque gosto de captar a essência das pessoas e, afortunadamente, que a Câmara está, que sabem que vão ser fotografadas, já não é tão verdadeira a fotografia. As pessoas mudam e eu quero captar as pessoas de forma natural. É o Porto visto pelos meus olhos, isto faz parte de uma série também, que é as ruas do Porto, o Porto clássico, depois tem outros trabalhos mais documentais em bairros, que estou a elaborar já há algum tempo. Mas este trabalho é a minha margem de marca, tornou-se também a margem de marca, basicamente é o centro do Porto, especialmente na Rua Santa Catarina, onde eu estou e não passo mais tempo a fotografar.